A utilização de formatos abertos para os documentos públicos é uma necessidade da transparência democrática. As pessoas têm os documentos públicos disponibilizados, com tecnologias acessíveis, os documentos se tornam perenes, se tornam, portanto, duradouros. De outra parte, é um aspecto também muito importante, ninguém precisa pagar royalty para utilizar os documentos públicos. Portanto, esta postura do governo estadual, inclusive com a lei estadual, que nós remetemos à Assembleia Legislativa, é mais um ato de transparência. Então, vamos celebrar este dia, o dia dos formatos abertos, porque isto é um elemento vital da relação da democracia com a tecnologia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho